Mulher gosta sim muito de sapato, gosta de outras coisas também supérfluas, gosta de uma boa joia, de um bom brinco, de bons cremes, mas mulher na verdade não é só isso. A gente tem uma noção muito inexata do que uma mulher. Uma mulher é aquela que batalha, que trabalha, que ajuda seu marido, que cria muito bem seus filhos, que os acompanha na escola, nas lições. Uma mulher agora, na época que nós estamos, nesse clima todo que estamos tendo político, a mulher está ficando muito politizada também. Ela está começando a se interessar pelos destinos do país. Isso eu acho de extrema importância. Por quê? Porque isso vai gerar a vida dos nossos filhos mais tarde. Se interessem por tudo que nossos políticos, os sem vergonhas e os não, estão fazendo. Um assunto que muito se fala, mas pouca gente entende, é sobre a lei Maria da Penha. Essa lei é dedicada à mulher, mas no lar, só dentro do lar. É uma lei que protege a mulher de violência doméstica. Nós, em Piracicaba, temos a representação através da Delegacia da Mulher, que dá muito apoio às mulheres que são espancadas por maridos, espancadas por filhos, mesmo por vizinhos. E nós temos essa proteção. Utilizem-se delas. Façam valer a nossa lei. Façam valer nossos direitos. Preze pelas suas vidas e pela vida de seus filhos.